Dois crimes de homicídios foram registrados no início da semana aqui na cidade de Paissandu e para falar sobre eles é que nós viemos até a delegacia de polícia civil aqui da cidade O primeiro caso foi na noite de segunda-feira no Jardim Alvorada 1 e a vítima foi o jovem Fernando Viana Pinto de 19 anos Ao que tudo indica, sua morte está relacionada ao uso de drogas Possivelmente sim, ele não contava com passagens por tráfico nem por roubo mas infelizmente ele era usuário de drogas A gente acredita que por conta desse uso ele acabou perdendo a vida Haja visto que em certos casos as pessoas não tem o dinheiro para pagar a droga que já usou Com isso acaba sendo executado pelo traficante Essa é a primeira hipótese que nós estamos apurando A primeira linha de investigação Ela ainda está em fase de andamento Mas no final do inquérito policial isso será esclarecido Obviamente a polícia não descarta outras hipóteses Mas tudo está levando a crer que a morte seja relacionada mesmo à droga Sim, pelo local onde ele foi morto e pelo seu hábito de usar essa droga Possivelmente tenha ocorrido ali uma execução relacionada à dívida de drogas Se a população puder colaborar também é de suma importância para a conclusão desse inquérito policial Sim, nós aguardamos informações da população Ela pode nos informar anonimamente E a polícia vai averiguar todas essas informações E possivelmente a gente vai chegar até o autor desse homicídio Já em relação ao segundo caso onde a vítima foi o jovem Rafael Gama de Souza de 24 anos Uma pessoa já foi presa E ao que tudo indica Este detido seria o mandante deste caso de homicídio Todas as informações vocês acompanharão na sequência do programa